Agora, no exemplo de número 3, meu querido, o negócio já começa a pegar fogo, mas a explicação do Jorge vai ficar bem facinho pra você. Meu garoto, você viu que no exemplo número 2 você tocou duas vezes, né? Agora, no exemplo número 3, é a mesma coisa. Porém, nós vamos parar aqui na cordinha de número 6, porque vai ficar difícil pra você, meu querido. Sim. A dobrada será agora numa cestina, certo? Uma colcheia. Você tocou o exemplo anterior, agora é uma semi, semicolcheia, semi. Porém, uma semicolcheia cestinada, o que acontece? Que cada batidinha do metrônomo você tem que tocar seis notinhas. Sim, meu querido. Então, eu vou tocar, né? Basicamente, de forma lenta pra você visualizar. A princípio, em outra divisão rítmica. Mas a ideia é bem similar ao exemplo anterior. Então, aqui, editor, meu metrônomo gostoso. Você viu que a última notinha eu já parei aqui no mínimo, certo? Então, eu só faço a volta, né? Voltando a escala, porém, descendo ela, certo? Você pegou a ideia agora do descendo. Porém, vai ser um cestinado gostosinho. Você viu que cada batida aqui, meu querido, a marcação tá no dedo quatro. Sim, né? Porque você tá aqui, ó. Você tem que mandar aqui, ó. Agora, uma coisa que o Jorge vai falar pra você, meu querido. Cuidado. É cada uma das notinhas você palheta, certo? Vou fazer o lentinho pra você. Aí. Não faça assim. Não, não, não. Assim não. Assim o Jorge não gosta. Assim parece. Vê. Não sei lá o que que parece. Não, assim não, meu garoto. Assim você tá se enganando. E outra coisa, também não pode fazer assim, ó. Não, você não sabe o que você tá tocando. Se você tá palhetando demais ou tá ligando. Não. É cada uma das notinhas. É uma palheta. Você escutou o tucu-tucu-tucu-tucu? É esse tucu-tucu que eu quero, meu garoto. Você vai aprender o tucu-tucu. Se você vai matar, você não faz o tucu-tucu. Então eu quero elas com o tucu-tucu. Pra você escutar esse gostosinho. Agora veja o vídeo. O próximo, né? Logo após, coladinho nesse daqui. Você vai ver o looping. Eu fazendo o tucu-tucu. Então vamos nessa, meu garoto. Bora pro tucu-tucu. 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 Obrigado.